Eu Fiquei Feliz E nem esquece o telefone deixou Vou cuidar bem do meu jardim Quem sabe assim cê traz de volta o beijo que era meu Um passarinho me contou Que sente falta de energo que a gente viveu E basta um olhar pra gente se temer Se afastou porque se o vento sopra a favor E só pra te avisar depois que me beijar Cê vai se arrepender, não vai querer mais surgir Meu bem, te vi, eu quero te ver bem Bem perto de mim Cê bora dançar com a gente Que delícia Eu fiquei feliz quando o bem te vi No mesmo céu que o colibri Beija a flor Abriu as asas, se entregou e sentiu Pela primeira vez no amor Essa cena me lembrou de um alguém Que há um bom tempo por aqui não pousou Levou pra longe a metade de mim E nem esquece o telefone deixou Vou cuidar bem do meu jardim Quem sabe assim cê traz de volta o beijo que era meu Um passarinho me contou Um passarinho me contou E sente falta de ver o que a gente viveu E basta um olhar pra gente se temer Se afastou porque se o vento sopra a favor E só pra te avisar depois que me beijar Cê vai se arrepender, não vai querer mais surgir Meu bem, te vi Eu quero te ver bem Bem perto de mim Meu bem, te vi Eu quero te ver bem Bem perto de mim Tchau, meu irmão Obrigado, gente Obrigado